Olha só o que a gente descobriu aqui no Bom Retiro pra você, principalmente você que quer montar uma loja de R$1,99, aproveita, eles tem preços bons demais, é uma distribuidora. Você tem uma ideia, só no Brasil aí eles tem 4.500 clientes que compram aqui pra vender na loja de R$1,99, que tem preço bom demais. Antes eu já te mostrar aqui, olha, essa seção aqui de presentes. Então pra você que quer comprar presentes, né, agora pro fim do ano ou mesmo pra revender na sua loja, aproveita. E já aproveita também, desce aqui de novo e deixa eu mostrar esse aparelho de ginástica aqui com 14 funções. Por quanto você encontraria esse aparelho por aí, hein? Até uns R$180, olha gente, você encontraria até por R$180, sabe quanto aqui? R$40, é isso mesmo, viu? R$40. Agora, vem pra cá que eu quero te mostrar artigos de Natal, que a gente já tem bastante aqui também. Enfeitos, olha só, o pessoal tá comprando pra revender na loja de R$1,99, porque o preço é de arrasar. Aqui, olha, guirlanda, por exemplo, né? R$1,55. Então qualquer enfeite que você chegar aqui, um anjo como esse aqui, de duas faces, olha só, R$1,55 também. As bolinhas aqui de enfeite, sabe quanto? R$1,49 a dúzia, é isso mesmo, R$1,49 a dúzia, ó. R$1,49 a dúzia. Essa caixinha aqui com 12 maçãzinhas, R$1,10. R$1,10. É preço que não acaba mais de bom, né? O mínimo, a compra mínima é de R$300, que dá pra você lotar um carrinho aí. É um verdadeiro supermercado lá embaixo, você sai com o carrinho lotado com R$300. E eles aceitam o cartão de crédito também pra funcionar aí, pra ajudar a sua vida, né? Facilitar. De segunda a sexta, das 8h30 às 18h, no sábado, eles abrem também até o meio-dia aqui na rua Mamoré 272, no Bom Retiro. E fone pra qualquer dúvida é o 222-7133. Eu, se fosse você, não perdia.